E aí, galera, beleza? Bem-vindos mais uma vez ao canal Tentitec, Rodrigo Vaz falando. Temos hoje aqui um smartwatch da Lenovo, galera, modelo Watch 9. Aqui atrás algumas informações, todas em chinês, não consigo entender nada, uma caixa bem simplesinha, bem pequenininha, fininha e discreta. Uma proposta diferente da Lenovo, é um smartwatch com uma função praticamente de uma smartband, que é igual a Mi Band que eu estou utilizando aqui. Tem a função anti-perda, anti-roubo, conexão Bluetooth 5.0, manualzinho aqui dele, vamos dar uma olhada. Todo em chinês também, todo em chinês. Aqui o QR Code para você baixar o aplicativo, para conectar ele no seu smartphone. E aqui está o relógio. Ele não tem nenhum cabo, nada, porque ele funciona a bateria CR3032, se eu não me engano. Bateria padrão de relógio comum, tá, gente? Resistência à água, 5 ATM, que significa 50 metros de profundidade. E ele é um relógio híbrido, tá? O que significa isso? Que ele tem o mostrador analógico, vocês podem ver aqui, os ponteirinhos funcionando, minutos, horas e segundos. E ele faz essa função também da smartband, que é notificar. De que forma? Você recebendo chamadas ou SMS, notificações, SMS, ele vibra. Ele tem uma caixa bonita, que é um relógio pequeno, tá, gente? Não é um relógio grande, mas é uma caixa de metal aqui na lateral. Ele é pesadinho e só tem esse botão aqui, tá? Ó, um botão só. O que esse botão faz? Você conectado com o seu smartphone, você inicia a câmera dele, você aperta aqui e ele dispara a foto. Ele tira uma foto. Ou então, se você tiver com ele no pulso também e você der uma saculejada assim, ele tira a foto também. Ele tem um vidro de cristal de safira, bem resistente. Como eu falei pra vocês, a caixa dele é toda em metal. A pulseira é de silicone. Detalhezinho da fivela dele, tá vendo? Também em aço. A pulseira toda é de silicone, material bem resistente, bem firme. E ele, à noite, no escuro, tem os ponteiros luminosos, tá? Uma vez que ele esteja pareado com o seu smartphone, ele tem a função também de monitoramento cardíaco, controle de sono, pedômetro, tudo isso ele controla pelo aplicativo. Você não consegue visualizar nele aqui, mas se tiver com ele no pulso, pelo aplicativo você controla isso tudo. Por isso que ele é um relógio híbrido, porque ele tem cara de um relógio, ele é um relógio comum, um relógio analógico, mas ele tem a conexão Bluetooth direto com o seu smartphone e passa essas informações pra ele direto. O link dele vai estar na descrição do vídeo, você querendo comprar o seu. Não é um smartwatch caro, né? Até pelas configurações e funções dele, ele nem poderia ser. Ele é bem simples e funcional, e bem bonito também. Eu só achei a caixa dele um pouco pequena. Vou colocar no pulso aqui agora, pra vocês poderem ver. Tá aí, ó. Até que ficou bonito, meu, no pulso. Isso é um hábito que eu tenho de dar minha opinião. Não tem que dar minha opinião, eu tenho que mostrar o produto pra vocês aqui e compra quem quiser, quem achar que é bonito, que é legal. Não é porque pra mim é grande, ou é pequeno, ou é largo, ou é alto, ou é baixo, não importa. Às vezes o cara quer, enfim. A pessoa quer um relógio pequeno, ou quer presentear a mulher, ou enfim, tem o braço fino, o pulso fino. E tô eu aqui dando a minha opinião. Então, faço o vídeo aqui pra poder mostrar pra vocês e pra vocês tirarem suas próprias conclusões aí, né? Mas tá aí, ó. Com funções básicas, porém úteis, o smartwatch Lenovo Watch 9. Beleza, então, galera. Espero que tenham gostado. Deixa aquele like no vídeo, se inscreve no canal, compartilha. E tamo junto, galera. Fiquem todos com Deus. Um forte abraço e até a próxima. Valeu!